E aí, tudo bem? Hoje eu vim te ensinar a fazer essa maquiagem de carnaval, é uma make super diferentona pra você arrasar por aí. Se você não tem fantasia, ou se você simplesmente não tá afim de usar uma fantasia, ou se você só quer fazer uma make diferentona mesmo, esse vídeo é pra você. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo e me siga lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que eu sempre aviso por lá quando eu vou postar vídeo. E eu fiz um cenário especial pra gravar, coloquei umas luzinhas aqui e uma máscara pendurada. Não sei se ficou muito bom, mas ok. Então, bora lá pro vídeo. Começo a maquiagem passando o corretivo por quase todo o meu rosto. Esse corretivo, ele é bem seco. Na verdade, ele é pra pele oleosa, então você tem que hidratar bastante a sua pele se ela for seca, como a minha. Então eu passei um creme, passei primer antes de começar a maquiagem. Vou usar esse pincel, que ele é achatadinho, porque eu acho que ele é mais fácil pra espalhar toda essa massa corrida que eu tô passando na minha cara. Esse corretivo, ele é bem pegajoso, então ele fica um pouco difícil de espalhar depois que seca. Então se você for comprar ele, saiba que você vai ter que espalhar tudo rapidão. Agora eu uso uma esponjinha molhada pra poder tirar toda a marca de pincel que ficou e também dá um acabamento melhor. Gosto de usar esse pó da Ruby Rose, porque ele é bem fininho. Eu tenho um da Vult, só que eu acho que ele deixa a pele muito carregada e esse não marca tanto as linhas de expressão. Primeiro eu começo o contorno com esse pincel achatado e depois eu uso um outro pra poder esfumar. O contorno do nariz eu faço duas linhas retas e depois eu vou subindo e esfumando pra sobrancelha e faço um Vzinho também na parte de baixo do nariz. Eu gosto de passar também o pincel que eu usei pra passar pó no meu rosto pra esfumar. Agora eu tiro todo o excesso que ficou do corretivo da minha boca e também da minha sobrancelha. Esse hidratante labial ele é muito bom e tem um cheirinho muito gostoso de uva. Gosto de usar esse lápis universal da Vult, porque eu acho que ele é mais fácil de aplicar e também ele não fica tão marcado, não deixa a sobrancelha tão carregada. E eu sempre sigo o traço natural da minha sobrancelha, não gosto de fazer aquela coisa quadradona. Agora esfumo um pouquinho com o pincel pra não ficar tão marcado. Essa máscara de cílios, ela ajuda a não deixar os pelos saírem fora do lugar. Então eu tenho uma sobrancelha que ela é diferente da outra e fica melhor quando eu passo. Passo bastante blush mesmo, porque eu acho que fica melhor e também fica com aquele aspecto de que acabei de tomar um solzinho e eu aproveito e já passo no nariz também pra causar esse efeito. Esse iluminador ele é tudo de bom, sério. Ele dá um glow tão bonito, olha. Gosto de passar no arco do cupido, né, que chamam isso de arco do cupido em cima da boca e também embaixo da sobrancelha. Porque eu acho que fica melhor, sei lá. Olha como fica bem glow. Antes de passar qualquer sombra, eu sempre passo essa mais branquinha. Agora com o pincel de esfumar, eu passo a sombra bem em cima do osso, porque eu quero que essa parte fique bem esfumada, pra poder colar as estrelinhas depois. Então, se você for fazer, esfuma bem, porque essa parte é uma das mais importantes, não pode ficar aquela linha marcada. É uma coisa bem sutil. Sutil que parece que eu tomou uma porrada na cara, mas ok. Juro que vai ficar bom. Agora com o pincel chanfrado, eu faço um traço bem fininho embaixo dos olhos. E ficou assim. Tá meio estranho, mas vai ficar legal depois. Eu pego um pouco do fixador de sombra com a pinça e também com o dedo, e vou passar em cima da onde eu fiz o esfumado. Mas é dando umas batidinhas bem de leve, pra não sair a sombra. Agora eu vou colocar um pouquinho das estrelinhas na tampa, e como você pode ver, eu derrubei demais. Derrubei metade do pote. Aí eu pego uma estrelinha e começo a usar a minha imaginação e fazer do jeito que eu achar que fica melhor. No começo, eu fiz com muitas estrelas, e as estrelas tudo uma pertinho da outra, e na real não gostei muito do resultado. Mas eu decidi mostrar no vídeo como que ficou, porque vai que você gosta. Então você também pode fazer assim. Mas eu achei feio e resolvi tirar tudo e refazer, e deixei do jeito que tá aí. Poucas estrelas e um pouquinho mais separado. E aí pra começar tudo de novo no outro olho, eu colei as estrelinhas da mesma cor. Então eu comecei primeiro pela vermelha, depois amarela, depois colei a azul, e assim por diante. Mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Não precisa ser desse jeito. Você pode colocar quantas estrelinhas você quiser, é só uma ideia. Você pode criar, usa sua imaginação. Se quiser colocar uma estrelinha de cada cor, se quiser colocar estrelinha tudo de uma cor só, você que decide. E o resultado ficou assim. Agora com esse pincel aqui, ele tem tipo um triângulo na ponta, eu vou fazer o meu cantinho interno, faço essa sombra amarela. Agora eu vou usar aquele mesmo iluminador, e vou passar em cima da sombra amarela. Eu gosto de usar essas duas máscaras de cílios, e elas são muito boas. Agora eu vou usar um lápis de boca pra contornar, porque a minha boca é meio falhadinha na parte de cima, então eu sempre gosto de contornar. Gosto de usar esse lip tint da DNA, eu acho ele muito bom e dura bastante tempo na boca. Mas se você preferir, você pode passar o batom da cor que você quiser. Eu acho que um batom metálico ia ficar bem legal. Decidi passar um brilho, porque eu achei que tava muito opaca a minha maquiagem. Esse foi o resultado final. Então foi essa make, eu espero muito que você tenha gostado. Se você quiser, você pode jogar mais um monte de glitter em você, você pode colocar glitter aqui, na onde eu passei o iluminador. Você pode jogar glitter no ombro, você pode jogar glitter aqui, você pode jogar glitter no seu corpo inteiro. Eu só não vou fazer isso, porque eu tenho que sair daqui a pouco, e não vai dar pra eu ser cheio de glitter. Coloquei uma blusinha escrito... Ok, but no. Ok, mas não. E eu acho que essa blusa é perfeita pro carnaval, porque sempre tem aquelas pessoas folgadas que não sabem o que que é não. Então você já pega e já mostra a blusa assim pra pessoa. Eu acho que a maquiagem é uma das coisas mais importantes. Claro que o look faz uma diferença, mas se tá com uma maquiagem muito da hora, a roupa não vai importar tanto. Então é só você jogar um monte de glitter mesmo, e eu tenho certeza que você vai arrasar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e deixar o seu joinha. Compartilha com a sua amiga, com o seu amigo que você acha que vai gostar dessa maquiagem, e que quer fazer uma maquiagem diferente. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.